Música Olá a vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interseccular de Tecnologia e Ciência, hoje uma da Construção e da Agroindústria, e também com a GPEX, Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unisul. Você pode assistir a essa entrevista, a esse programa, no nosso blog, cujo endereço aparece na sua tela, e também enviar perguntas ao nosso convidado surpresa de hoje, no e-mail ciência.pesquisa.br. E você, da região de Florianópolis, nos assiste através da TV Câmara. Bom, hoje o Ciência e Pesquisa tem uma grata surpresa e muita satisfação em trazer para conversar conosco e com você aí de casa, um professor, graduado em Administração, especialista em Gestão de Ensino, mestre em Educação. O nosso convidado de hoje foi diretor do campus da Grande Florianópolis da Unisul, foi diretor dos campos de Tubarão e Araranguá da nossa Universidade, hoje campus universitário do Sul, e é com muita honra que eu lhes apresento o meu amigo, o professor Walter Alves Chimis Neto. Sr. Walter, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu, Gilson, em especial pela surpresa que eu estou tendo agora, né, de saber que também estamos sendo acompanhados pela TV Câmara em Florianópolis, onde eu também tive o prazer de dirigir aquele campus, num momento importante da história dele, que foi de 2000 a 2005. Portanto, é um prazer assim redobrado em estar aqui com você, estar aqui com a UNA Tecnológica da Unisul, e estar aqui com todos aqueles que nos acompanham e nos darão o prazer de estarmos compartilhando esses momentos especiais no Ciência e Pesquisa. Sr. Walter, que te agradeço pelas palavras e te digo o seguinte, né, que você é uma das pessoas que esteve conosco da criação do Ciência e Pesquisa, inclusive nós completamos agora, no começo do mês de outubro, quatro anos de existência, e a sua presença no início do programa, quando nós começamos as transmissões, e foi exatamente uma ideia da nossa unidade tecnológica naquele momento, com o seu apoio, como diretor do campus da Unisul, em Tubarão, e graças ao seu apoio estamos aqui. Não é para jogar confete não, Sr. Walter, né, mas de qualquer forma é uma satisfação grande para nós, porque o Ciência e Pesquisa hoje não é um programa mais apenas da Unitec, é um programa da nossa universidade e da nossa cidade. Então é um grande prazer ter conosco também o Sr. Walter, pró-reitor de inovação da nossa universidade. E por falar em inovação, professor, eu queria começar te perguntando sobre o Sapiens Park, que é um grande conjunto de tecnologia da informação, fundamentalmente, ou mais, que poderá nos ajudar, que reside hoje, tem sede em Florianópolis, mas que tem uma abrangência seguramente estadual e, quem sabe, até fora dos limites do nosso estado e do nosso país. Olha, Gilson, o Sapiens Park, ele passa a ter uma relação, assim, bastante interessante aqui com o sul de Santa Catarina, em especial em Tubarão, porque graças a um edital do ano de 2009, nós participamos, a convite da CODESC, que é presidida pelo também tubaronense, ex-prefeito da cidade de Tubarão, ex-presidente do Conselho Curador da Unisul, o Miguel Chimenez de Melo Filho, nós passamos a integrar há cerca de 15 dias o Conselho Consultivo de Ciência e Tecnologia do Sapiens Park. E, nessa condição, a gente teve a oportunidade, já no ano passado, de nos candidatar a um edital do Governo do Estado de Santa Catarina, o chamado edital 12, e, graças a esse edital que nós fomos contemplados, com um recurso na ordem de 700 mil reais, nós estamos, junto com a CERT, junto com a Associação Comercial e Industrial de Tubarão, junto com a Prefeitura Municipal de Tubarão, através da Secretaria de Indústria e Comércio, desenvolvendo um plano diretor, um projeto, para que nós possamos instalar na cidade de Tubarão um parque de inovação de ciência e tecnologia. Há exemplo do Parque Sapiens, evidentemente que em outra dimensão, mas um parque com todas as características, com todos os condicionantes, com todas as variáveis, que um parque de inovação, de ciência e de tecnologia, proporciona a uma região. Professor Walter, e qual é a relevância, na tua concepção, por exemplo, para o estado da criação do parque em Tubarão e do parque em Florianópolis, e se irá haver uma conversa, uma comunicação muito intensa entre os dois parques, que têm objetivos, diria, similares? Bom, Gilson, eu acho que é importante a gente colocar para todos aqueles que nos acompanham essa resposta, pelo menos, em três dimensões distintas, para a gente conseguir compreender bem esse cenário. O primeiro deles é assim, o Parque de Inovação do Sul de Santa Catarina, que será construído aqui em Tubarão, ele é como um filho do Sapiens Parque. Perfeito. Com uma distinção, enquanto o Sapiens Parque está implantado em uma área de 500 hectares, nós aqui deveremos implantá-lo em uma área de aproximadamente 100 hectares. Então, em uma dimensão menor que o Sapiens Parque. Essa é a primeira condicionante. A segunda característica é que todo parque de inovação, ele está associado à ciência. E só é possível pensar em ciência aonde você tem produção de conhecimento. Portanto, é condicionante você estar associado a estes projetos a uma universidade de excelência. Por isso que é fundamental, e só é possível fazê-lo, porque hoje a nossa Unisul aqui na região está promovendo uma alteração de foco de uma universidade que foi na última década, vou chamar aqui mais mercantilista, para uma universidade mais de ciência, de pesquisa, de tecnologia e de conhecimento. E a terceira condicionante é que você traz para um parque de inovação valor agregado de renda, porque você está trabalhando com alta tecnologia, portanto, com salários diferenciados, com geração de valores diferenciados, você está trabalhando com valores agregados, e que nós poderemos detalhar um pouquinho mais no próximo bloco, que eu sei que está encerrando. Então, está interessante. Vamos começar o segundo bloco, o professor Walter falando, já começando com esta fala da agregação de valores relativamente à questão da presença do Sapiens Parque na nossa região. Combinado. Estamos conversando com muita honra com o professor Walter Alves Schmitz Neto, professor, pró-reitor de inovação da nossa universidade, ex-diretor do campus de Tubarão, ex-diretor do campus de Florianópolis, graduado em administração, e você poderá assistir a essa nossa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas, você de Florianópolis, de Tubarão, ao professor Walter no e-mail ciência.pesquisa.br. Três minutos e já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho